Aqui em cima, para aquelas pessoas que são carequinhas, o vento é forte, mas uma das coisas também é que as vistas aqui do centro, cara, os prédios são muito, mas muito bonitos. Tipo, um torne com as matas agora que tá chegando o inverno, as árvores e tudo mais, fica bem legal. Aqui tá na universidade, galera, tipo uma universidade bem grande, branca na universidade do Paraná, tá ligado? Olhem como é que é. Nossa, essa voz já tá até. Ó, pra lá é a rua das flores. Salve, quem sabe, rapaziada? Eu sou o Gimito e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título do vídeo e na capa do vídeo, o dia de hoje vai ser um vídeo muito, mas muito bom, porque hoje eu vou estar percorrendo praticamente toda Curitiba. Todos os lugares turísticos de Curitiba eu vou estar percorrendo. Bom, a gente vai estar viajando proximamente pra Venezuela, a gente vai estar fazendo uns vídeos muito, mas muito tops, aventuras extremas, a zaga que a gente vai fazer de vídeos. E eu queria me despedir de Curitiba fazendo uma volta em toda Curitiba. A gente vai estar fazendo a linha de turismo, que é um ônibus que percorre toda a cidade por apenas 50 reais. Criança de baixo de 5 anos não paga, então eu infelizmente vou ter que deixar 50, mas vai valer bastante a pena, porque eu vou estar percorrendo bastante a cidade. Eu vou estar fazendo uma volta toda na cidade, então a parada fica bem lá, onde os caras estão esperando nessa parada aqui. Deixa eu fazer um zoom aí. Uma parada fica aqui. E provavelmente o dia de hoje eu vou dividir esse vídeo por em duas partes, porque é um rolê muito, é toda a cidade, né? Se vocês querem vir pra Curitiba, conhecer Curitiba, ver como é que são os lugares turísticos de Curitiba, se vocês são novos no canal, fica até o final do vídeo, tá bem? Se preparem, porque a gente vai estar fazendo muito, mas muito bom conteúdo na Venezuela, a gente vai estar fazendo uma zaga lá na Venezuela. Por isso que você tem que se inscrever pra vocês, que vocês querem ver vídeos, novos vídeos na Venezuela, no supermercado, lugares turísticos da Venezuela. Se preparem, porque esse conteúdo vai vir, só basta se inscrever no canal, também ativar o sininho de notificações. E bom, vamos esperar o ônibus, também achava que era esse daqui, é um ônibus tipo um verde, você vai estar colocando a imagem aqui, verde de turismo. Então galera, vamos esperar, e bom, agora sim, vamos entrar nesse ônibus e passear toda, mas toda a cidade de Curitiba. Me acompanhe meus aventureiros! Bom, meus aventureiros, já comprei o ticket, olha como é, então eu vou mostrar pra cidade, calma. Ó, é um tipo, um cartãozinho que a gente dá, não posso perder, porque se eu perder, se eu descer do ônibus, tipo, já era, tá ligado, não posso mais entrar. Então, bom, estamos começando aqui pela catedral que eu já mostrei pra vocês. Bom, tô muito emocionado, uma das coisas que eu percebi que já no início, ele, tipo, fala em idioma, tipo, fala no francês como ela tava entrando. Nós vamos começar pela Praça Tiradentes que eu comecei, são mais de 20 e pouco lugares de turismo, tipo, imagina, nós vamos passar pelo Jardim Botânico, nós vamos passar por um monte de lugares, pelos mais tops e outros lugares que eu mesmo não tinha conhecido, porque eu já tenho um tempo, se vocês não vão no canal, eu já tenho um tempão morando aqui em Curitiba, um ano e pouco, e nunca peguei essa oportunidade, agora peguei essa oportunidade de subir esse ônibus e mostrar pra vocês. E, bom, rapaziada, agora se preparem que essa tarde vai estar muito boa. Bom, galera, a gente já tá chegando aqui na Rua das Flores, que eu já fiz até um vídeo aqui, ó, lembra desse ônibus pequenininho, olhem pra lá. Nossa, mas a minha interesa aqui de cima é outra parada. Essa daqui é a rua mais pequena do... de Curitiba. Olha os prédios, cara. Meu Deus. Agora tá de cima dos carros. A gente tá chegando aqui na Rua 24 horas, ônibus faz a parada aqui no seu ponto, as pessoas descem, ó, aquelas pessoas que gostam, que querem descer, Bom, essa daqui, ó, rua 24 horas. Aqui em cima, pra aquelas pessoas que são cariquinhas, o vento é forte. Mas, uma das coisas também é que as vistas daqui do centro, cara, os prédios são muito, mas muito bonitos. Tipo, contorne com as matas, agora que tá chegando o inverno, as árvores e tudo mais, fica bem legal. E o incrível é que você tá fazendo o tour. E olhem as casas, tipo, bem na avenida principal. Olha como é que são as coisas antigas. Tipo, as casas antigas estão negócios agora. Galera, vocês não tem noção do frio que tá fazendo aqui, tipo, cara. Cara, eu tô com muito frio. Em si, Curitiba, o clima de hoje tá tudo nublado. E, tipo, tá um friozinho gostoso. E, tipo, com... Olha, minha mão tá vermelhona, tá ligado? Tipo, nossa, galera. Essa daqui, eu conheço essas paradas por aqui, tipo, essas ruas aqui. Porque Curitiba é muito grande. Tipo, quando você vai fazendo um vídeo, uma aventura, pelo menos eu, tem que passar por um monte de lugares. Tipo, um monte de avenidas. Então, essas avenidas já, por aqui, eu, tipo, conheço. Tá lá no Pundinzinho. Tem um Jardim Botânico de lá. Então, tipo, nossa, mas é uma aventureira. Que massa. Lago e tudo mais. Que zica. Que legal, galera. Bom, já passei por aqui. Eu mando pra vocês que eu já fiz a vida até com o Nadimora aqui, tá ligado? Tipo... E foi recentemente, então. Nos últimos vídeos que tem postado aqui no canal, vai estar aparecendo. Porque, galera, né, veio num dia soleado. E hoje tá tudo, tá muito frio. Tá tudo cheio de frio. Aqui, se vocês quiserem vir pra cá, cara, venha. Eu comendo pra caramba. Com sua família, com seu tio e tudo mais. Venha. Porque não vai se arrepender, tá ligado? Bom, galera. A gente vai precisar de passar bem do lado do Mercado Municipal. Olha, esse daqui. Esse daqui é o Mercado Municipal Orgânico de Curitiba. Nossa, eu vim vindo ao Mercado Municipal. Você entra pra lá. Felizmente, eu não vou descer pra lá, né, irmão? Caraca, que legal. Agora, eu vou... Pergando aqui à esquerda, se você chega lá, tá ligado? Cara, eu, tipo, ali um monte de carro que tem, um monte de tráfico que tem, ó. Esse daqui é o Mercado Municipal de Curitiba. Não vai passar bem na frente. Lembrando pra vocês que eu já fiz vídeo aqui. Então, tipo... Nossa, tinha tempo de... Se vocês soubessem que eu tinha tempo de passar por aqui, tá ligado? Parece até um... Shopping, comparado até lá em Manaus, comparado em outros estados do Brasil. Tipo, nossa, cara. É muito, muito grande. Parece até um Shopping por dentro. Então, se vocês querem ver o vídeo, vai estar na descrição essa entrada. Outra das coisas que quando você vai... Você vai num estilo, num ônibus inteiro, tipo, aqui na... Na... Na viagem inteira, você vai encontrar todos esses grafites. Eu até acho bonito, né? Porque faz bem legal pra... Pra... Nas paredes, assim, que estão, tipo, pintadas de cinza, pá. Com esses grafites, fica muito legal. Agora, tem uns que fica tudo chato, tá ligado? Tipo esse. Aqueles que estão desenhos, que fica bem massa. Aquelas letras com desenho zica. Tipo, é massa. Agora, tem outros caras em venda. Máximo. Então, vamos saindo pelo cintro. Uma das coisas que demora três horas por corrida. Eu tô aqui morrendo do frio. Então, tomara que as pessoas que estão ali na frente... Desse, rápido, né? Amigental ou para não sei lá. Olha esses grafites, assim, que eu falo. Eu falo, em toda cidade vai ter esses grafites. Eu acho até que foi uma parte bem legal. Sei que não é legal, né? Mas... Vai que vai. Aqui tá a universidade, galera. Tipo, uma universidade bem grande. Branco, a universidade do Paraná, tá ligado? Olhem como é que é. Nossa, essa voz já tá até... Ó, pra lá é a rua das flores. Bom, galera. Estamos chegando aqui. Praticamente, num palhaço. No palácio da... Da... Da liberdade. O palácio da liberdade. Olha como é que tem protegido essa zona aqui, né? Essa parte aqui da cidade. Ei! Essa parte da cidade. Olha como que tá bem protegida. Tipo, ó. As casas antigas, tudo mais. As antigas. Eu lembro, eu entrei lá. Já também fiz um vídeo aqui mostrando um centro histórico, tá ligado? Então, ele vai colocando as partes desses vídeos. Olha, também tem um tigre do... Tigre? Não sei. Eu sei lá, cara. Tá ligado? Tio mais. Bom, que legal. Olha como que é o asfalto. Eu já tenho mostrado todas essas partes daqui. Eu já tenho mostrado, tá ligado? Então, tipo... Não é que eu vou... Eu posso descer e entrar e mostrar de novo. Uma das coisas que, ó. Tem aquelas pessoas lá sentando aqui. Você pode estar sendo as suas motos e pá. E o trânsito da cidade. Que trânsito. Vamos ver. Eu vou até tirar umas fotinhas aqui. Trânsito, galera. Ó, esse aqui é o Bosque Alemão em si, ó. Esse aqui é a entrada do Bosque Alemão. Olhem como que é o Memorial Ucraniano de noite. Nossa, rapaziada. Tá muito, mas muito linda. Eu me lembro até que eu fiz a entrada aqui. Eu falei... Fala, galera. Me encontram aqui na Ucrânia o dia de hoje. Mas não. Bom, tamo na Ucrânia de noite.